O que nós vamos mostrar agora vai mudar a sua visão do mundo. Bem-vindo à TV do Futuro. O SBT do Brasil e a CBS dos Estados Unidos formam o Sinal. Sistema de notícias da América Latina. A partir de agora, até as seis da manhã, você vai receber de graça as mais importantes notícias do Brasil e do mundo, diretamente de Miami, Flórida. A maior equipe de correspondentes internacionais trazendo novas informações. Tudo o que está acontecendo no planeta, fique sabendo agora. Sinal. Sistema de notícias da América Latina. Parlamento israelense confirma eleições antecipadas para maio. Tempestade de neve para meio Estados Unidos, do norte ao meio oeste. CBS Telenotícias. Informações do mundo em 30 minutos. Olá, estamos começando mais uma edição de CBS Telenotícias Brasil. Acompanhe conosco nos próximos 30 minutos as últimas informações do mundo. O presidente iraquiano Saddam Hussein se reúne com a equipe de governo e critica mais uma vez os Estados Unidos e a Inglaterra. As televisões de Iraque mostraram o encontro realizado no final de semana. Saddam Hussein reafirmou que as zonas proibidas e impostas ao Iraque pelos Estados Unidos e Inglaterra não tem base nas leis internacionais e significam uma severa violação das resoluções das Nações Unidas. Ele descreveu os Estados Unidos como os reais agressores nos recentes ataques militares feitos contra o Iraque. Mas Saddam não negou que a defesa aérea iraquiana tenha atirado primeiro contra os aviões americanos. Os Estados Unidos continuam afirmando que apenas responderam ao ataque iraquiano feitos contra suas aeronaves. Derrota para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O parlamento confirma as eleições antecipadas no país. Foram 85 votos a favor da dissolução do parlamento e 27 contra. Até 17 de maio, quando a população volta às urnas, seu governo passa a ter caráter interino. Netanyahu foi eleito em 1996 com a plataforma de campanha Paz com Segurança. No entanto, as tentativas frustradas de estabelecer a paz com os palestinos lhe custaram o voto de confiança no parlamento. Um homem atira contra um veículo que transportava colonos israelenses para trabalhar em Hebron, na Cisjordânia. Duas mulheres foram atingidas. Uma delas ficou gravemente ferida. A polícia suspeita que o atirador seja ativista palestino. O atentado ocorreu numa área de controle israelense que foi imediatamente tomada pelo exército de Israel. A cidade de Hebron é controlada pela autoridade do líder palestino Yasser Arafat, com exceção de alguns enclaves dos assentamentos judeus. Na Holanda, não foi só o lançamento do euro que chamou a atenção do país, mas o lançamento de duas tortas no rosto do ministro das finanças, Gerrit Zalm. Um protesto no primeiro dia útil da nova moeda. O ministro visitava a Bolsa de Amsterdã para marcar o primeiro dia útil do euro na Holanda. Durante a entrevista coletiva, Gerrit Zalm mostrava detalhes gráficos sobre a evolução do mercado europeu com a introdução da nova moeda. Foi quando o manifestante atirou uma torta que pegou em cheio no paletó e o rosto do primeiro ministro. Zalm manteve a calma e tentou limpar a roupa, mas outra torta foi lançada e dessa vez atingiu o rosto do ministro. Nem com a segunda torta, o ministro das finanças perdeu a classe. Gerrit Zalm teve de ser retirado do local e mais tarde acrescentou. Em Amsterdã, a aceitação do mercado está crescendo, disse ele. E apesar de protestos, o euro veio para ficar, completou. Previsão do tempo Legenda Adriana Zanotto Entrar no ano novo, mas sem esquecer por completo o passado. Pelo contrário, lembrar dele e com muito orgulho. É o que permitem dois livros recém-lançados que resgatam a história da maior metrópole brasileira. Veja os detalhes com a repórter Carmen Amorim. Um cinturão de espigões, a frieza do concreto ao lado da beleza dos bairros dos jardins. Esta é a imagem do contraste na maior cidade da América Latina. Quinze dos mais renomados fotógrafos do país registraram as imagens de São Paulo neste ano de 1998. As fotografias foram reunidas neste livro pela Bolsa de Valores. A agitação no sobe e desce do mercado financeiro, a pobreza nas favelas, os trabalhadores madrugadores de São Paulo, que se apertam nos trens superlotados. O fotógrafo Gal Pido também mostra sua arte neste lançamento de final de ano. Imagens e construção dos degraus à história da cidade. O que São Paulo tem de mais belo em sua arquitetura. Outro lançamento é este livro aqui, A Conquista da Paulista, do jornalista Ângelo Iacoca. São mais de 150 fotografias que contam a história de quase 100 anos desta avenida. A Paulista nasceu com os varões do café, já abrigou os magnatas da indústria e até hoje nunca perdeu o status de ser o centro do poder econômico e financeiro de São Paulo. Um século se passou e a Paulista mantém seu charme e elegância. É o centro dos negócios, dos grandes bancos, das federações das indústrias e do comércio, além de centro cultural, com seus inúmeros cinemas e o Museu de Arte de São Paulo. A ideia de narrar a conquista da Paulista nasceu quando o jornalista começou a escrever a história do primeiro prédio comercial da Paulista, o Conjunto Nacional, construído há 40 anos com suas torres de 26 andares. Na década de 50, era o que existia de mais luxuoso na cidade. Pelo porte das empresas que hoje têm suas sedes na Avenida Paulista, acredito que ela vai continuar sendo cada vez mais rica e poderosa. O livro resgata toda a história. Em 1890, a Paulista era assim, um bosque de araucárias. Depois recebeu as mansões dos barões do café e dos industriais. Nos anos 20, a corrida de carros importados era um grande acontecimento na cidade. Hoje a Paulista continua sendo palco de acontecimentos importantes. Esta foto já entrou para a história. A Paulista tomada pelos caras pintadas, pedindo o impeachment do presidente Collor. Carme Amorim, CBS, Telenotícias Brasil. Chegamos ao final desta edição, mas voltamos logo mais com meia hora de informação sobre o mundo e o esporte. Fique com a gente. 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 Obrigado.